...em ensino de física e de matemática, computacional, ensino, experimentação, simulação da Unipom Papagé. Ele tem um blog sobre química e tique e dois canais no YouTube, que nós vamos disponibilizar ali no chat para que vocês possam depois acessar o blog e os canais. Ele também é um dos professores mais carismáticos e mais queridos da Unipom Papagé. Eu deixo a palavra com o nosso querido professor, professor doutor Márcio Marques Martins. Só antes do professor, eu peço licença, professor. Só para avisar o pessoal que a nossa reunião está sendo gravada, como já tinha sido informado nos e-mails enviados para as caixas de vocês. E eu fazendo palhaçada aqui. Obrigado pelo elogio, Cheryl. Ah, é verdade. Mas ok. Só começando pelo fim, né, tu falaste do blog, do canal. Esse blog, esses canais, eles têm muito a ver com o que eu vou falar hoje, porque é uma coisa que eu faço, eu faço assim, informalmente, mas tem muito a ver com a minha visão de uso das tecnologias, e já que é o assunto que a gente vai abordar, né, apesar de que eu vou falar bastante no aspecto legal do Plano Nacional de Educação, então, esse canal, esses canais, esse blog, tem muito a ver com a minha visão de uso das tecnologias, né. Então, é muito mais do que um, ah, por favor, faça uma propaganda dos meus canais, mas não. Então, é uma maneira como eu trabalho a tecnologia, né, e vocês vão ver isso aí. Então, agradeço o convite, agradeço a acolhida, né, o pessoal da SMED, a presença dos colegas, né, somos todos professores. Ah, é a Cátia ali, oi Cátia. Acabei de ouvir o nomezinho dela. Então, me foi passada essa tarefa, né, de falar sobre essa temática das tecnologias frente ao Plano Nacional de Educação, né. E, como eu comentava com a Sharon antes, eu tenho uma tendência, eu tenho uma tendência a, a primeiro olhar os aspectos práticos de um problema e depois ir para a teoria. Até conversando com um colega da Unipam, o professor Bicca, ele disse assim uma vez, ah, é, tu, muito provavelmente, tua, 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 teu aporte teórico está no John Dewey, que o Dewey, ele ia primeiro para a prática e depois para a teorização. Eu disse, sério, é que tem um cara que teoriza sobre isso e que tem? Tipo, é. Ele, não, não, já olhei, tu é assim mesmo, tá. E, realmente, eu gosto primeiro de ver os aspectos práticos, né, e depois pensar que teorias podem dar aporte. É o certo? Não, não é o certo. Mas é o jeito que, infelizmente ou felizmente, eu faço. Então, para falar para vocês hoje, eu fui procurar primeiro o aporte teórico, eu fiz o contrário. Eu vou ficar um pouco cego aqui, tá. Porque eu estou com a apresentação em tela cheia, então eu não vou ver o Meet. Mas qualquer coisa que vocês quiserem falar, quiserem que eu faça uma pausa, não tem problema me parar, tá. Não vou ficar bravo por isso. Ok. Então, eu sou o Márcio Martins. Até achei, fiquei preocupado quando disseram Márcio Martins, porque tem um outro colega no mestrado, no campus Caçapava, que também é Márcio Martins, né. O professor Márcio André Rodrigues Martins, que também é uma grande figura aí nos tecnologias, né. da Física, mas temos aí vários pontos de contato. E dá muitas confusões no nosso nome. Então, sou professor da Unipampa, trabalho no curso de Química, no curso de Mestrado, Profissão em Ciências, e atualmente tenho coordenado um núcleo, né, do Residência Pedagógica, que é um programa muito interessante. E a gente leva alunos para dentro da escola, para exercer a docência, e acaba servindo como estágio, mas em alguns aspectos é uma coisa mais aprofundada que o estágio. Então, aqui estão os meus canais, que eu vou acabar falando sobre eles, né. E aqui o meu e-mail, marciomarques.nipampa.edu.br Quem, porventura, quiser entrar em contato, né, pode anotar esse endereço aí e trocar ideias. Estou sempre à disposição. Então, essa fala que eu quero fazer hoje. Até nem botei título na apresentação, né. Deixei só no convite o título. Então, eu vou fazer, na minha fala, três momentos, e um quarto momento, vocês farão essa fala, né. E eu apenas participarei desse quarto momento. Então, eu pretendo falar um pouquinho sobre a Lei 13.005, que traça, né, o Plano Nacional de Educação, que é o objetivo desse CONAI, está previsto em lei, né, fazer o CONAI para botar em prática a lei. E aí, essa lei, ela traz algumas metas que devem ser atingidas num período de 10 anos. Começou lá em 2014. e essas conferências servem justamente para ver como é que está o andamento dos trabalhos nos vários níveis de ensino. Então, eu vou pegar algumas dessas metas e vou fazer alguns recortes. Ou seja, as 20 metas que tem lá, eu vou pegar algumas e vou comentar. E em cima desses recortes, dessas metas, que elas têm algumas estratégias, cada meta tem um monte de estratégias. Eu vou falar de ações docentes que eu, Márcio, particularmente, vejo como possíveis. Ah, mas então o Márcio veio aqui para dizer como vocês vão fazer as coisas? Não, muito pelo contrário. Vou mostrar o que eu tenho feito, que eu acho que vai de encontro a essas metas aí, a essas estratégias. E deixar ideias, deixar provocações. E aí, no quarto momento, a gente pode debatê-las nesse espaço para debates. Então, primeira parte, sobre a Lei 13.005 de 2014. Que traça o Plano Nacional de Educação? Bom, o Plano Nacional de Educação, ele estabelece um plano com vigência de 10 anos, renovável por mais 10, para que a educação no Brasil como um todo tenha uma direção. tenha um norte e se desenvolva, e que, consequentemente, a qualidade do ensino melhora. Mas, antes da Lei 13.005, nós temos a Constituição Federal que abre o espaço para a criação dessa lei do Plano Nacional de Educação. Então, no artigo 214 da Constituição Federal, tem lá um planejamento, um prévio, para que surja essa Lei 3.005, que faz com que surja o Plano Nacional de Educação. Então, falando um pouquinho sobre o artigo 214 da Constituição Federal. Esse artigo, ele estabelece o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, cujo objetivo, então, é articular o Sistema Nacional de Educação e regime de colaboração. Essa palavra, então, é muito importante, colaboração. Então, o Sistema Nacional de Educação, que é composto por vários órgãos, por vários níveis de ensino, deve trabalhar de forma colaborativa. E traça alguns objetivos, definir diretrizes, metas, estratégias, para que seja implementado esse plano. E para segurar tanto a manutenção quanto o desenvolvimento do ensino nos mais diversos níveis, etapas e modalidades. Nível infantil, básico, médio, superior, técnico, tecnológico, profissional, modalidade presencial, modalidade à distância, e por meio de ações integradas. E aí é que está um grande problema, como integrar ações entre diferentes níveis de ensino, entre diferentes modalidades de ensino, e entre diferentes esferas públicas. porque nós temos ensino superior, temos ensino médio federal, temos ensino tecnológico federal, depois ainda temos essas mesmas instâncias em nível estadual, e depois temos as instâncias de ensino médio estadual, mas também tem municipal. Então, como a gente faz para integrar todos esses? Resposta fácil não tem, por isso que a gente está aqui discutindo. Então, esse artigo 214 da Constituição traz algumas metas, a serem atingidas. Erradicar analfabetismo, universalizar atendimento escolar, trazer melhorias para a qualidade do ensino, ou promover melhorias na qualidade do ensino, formar para o trabalho. Deixa eu voltar aqui. Pode falar. Com vontade. Então. A Carla levantou a mão. Bom. Qualquer coisa eu volto para cá. Vou voltar para a apresentação. Que também promova a formação para o trabalho. Nós temos uma carência muito grande no Brasil de técnicos de nível médio, né? O ensino técnico antigamente era mais presente na vida dos jovens. Hoje em dia, me parece que deu uma reredida nisso. Fazer a promoção humanística, científica e tecnológica do país. estabelecer metas de aplicação de recursos públicos em educação proporcionalmente ao PIB brasileiro. E aí? Essas são metas da... da Constituição Federal, do artigo 214. E aí, em 2014, vem a lei 13.005. Então, aqui tem um linkzinho para quem quiser dar uma lida na lei. E ela, no seu artigo 2º, a lei estabelece 10 diretrizes para o plano nacional de educação. Então, aquilo que foi previsto lá no artigo 214, agora começa a ser colocado em prática. Como eu não estou enxergando, pessoal, se vocês quiserem fazer intervenção, vocês podem falar, tá? Então, quais são essas diretrizes? Então, vamos olhá-las com um pouco mais de atenção. Então, novamente aqui, algumas coisas que estão lá no artigo 214 são repetidas na lei. Temos aí erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, promover melhoria na qualidade de educação, formar para o trabalho e para a cidadania. Temos mais algumas aqui. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Eu acho que esse aqui é um espaço que faz isso, ou que favorece fazer isso, né? Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Estabelecimento de uma meta de aplicação dos recursos públicos na educação. Valorização dos ou das profissionais da educação, que é algo que ainda tem muito que ser feito no país. Hoje em dia, ainda é muito comum o professor ser professor porque é teimoso, não porque a profissão seja tão valorizada assim. e promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Então, esses são dez pilares da lei 13.005 de 2014, que estabelece o Plano Nacional de Educação. Bom, e aí, seguindo nessa análise da lei, eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer isso, mas eu pincei lá o artigo 4º da lei. Então, tem um aspecto muito interessante lá. Como é que vai se saber se esse Plano Nacional de Educação está sendo feito? Então, uma das maneiras é através do PNAD, né? Pesquisa Nacional para Mostragem de Domicílios. Então, censos, diversos censos, estão sendo, serão feitos, né? para avaliar como é que está sendo o alcance dessas ações do PNAD na sociedade. Então, é uma das maneiras. Também vai se fazer censos nacionais de educação básica superior. E o principal, monitoramento e avaliação contínua. Então, hoje estamos aqui debatendo esse assunto. Outros palestrantes já vierem e ainda virão. E uma parte das pessoas que estão aqui discutindo hoje vão para uma plenária estadual e depois para uma nacional. Ou seja, tudo isso faz parte de um grande plano. Aqui está monitoramento. Eu escrevi errado. É monitoramento. De monitoramento e avaliação contínua da execução e do alcance desse plano. Bom, a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. Realizadas por quem? Pelo MEC, por uma comissão de educação da Câmara dos Deputados, para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Fórum Nacional de Educação. Então temos aí 5, 4, ó, a pessoa não sabe contar em algoritmos romanos, hein? E 15, é 4, né? É a mãozinha menos 1, né? Então é 4, a mãozinha é 5. Bom, ainda no artigo 6º da lei, a União promoverá a realização de pelo menos duas conferências nacionais, que é o CONAI, né? Até o final do decênio. Precedidas de conferências distritais. Então, estamos aqui. Municipais e estaduais. Articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituída nessa lei no âmbito do Ministério da Educação. Então, é para mostrar que o que a gente está fazendo faz parte de um planejamento que começou alguns anos atrás e que foi traçado lá ainda num artigo da Constituição Federal. O parágrafo 2º fala que as conferências nacionais de educação deverão ocorrer com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo justamente avaliar a execução do plano e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Então, eu estou falando aqui num plano que foi traçado em 2014, mas o objetivo desse nosso encontro é falar do decênio que está vindo aí, né? Então, a gente já tem que se planejar para o próximo decênio. Mas temos que dar um olhar para o passado para poder planejar o futuro. Bom, após isso, então, eu li, dei uma lida, dei uma olhada aí na lei e aí eu fiz um estudo sobre as metas que o Plano Nacional de Educação traça. Então, temos aí 20 metas, só que cada meta tem previsto algumas estratégias e tem metas que tem muitas estratégias. Então, temos aí atenção à educação infantil, ao ensino fundamental, ao médio, tem um grande enfoque na educação especial e inclusiva, um grande enfoque na alfabetização tanto de crianças quanto de jovens e adultos, promover a educação em tempo integral, está muito longe da realidade ainda, promover o aprendizado adequado na idade certa, por N questões é muito comum os jovens não estudarem na idade que é prevista em lei, aumentar a escolaridade média do povo brasileiro, alfabetizar e alfabetizar funcionalmente jovens e adultos, fazer um eixo integrado à educação profissional, uma educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, promover a educação profissional, que eu falei ali que nós temos uma deficiência muito grande de técnicos, no Brasil, também lançar um olhar sobre a educação superior, promover a obtenção de títulos, principalmente títulos de licenciado nas mais diversas áreas, tem muito professor, já foi pior, mas ainda tem muito professor sem titulação, adequada, ou trabalhando com uma titulação em uma área diferente da que é titulado, mas ok, promover a obtenção de títulos para os professores, vou levantar a mãozinha de novo aí, se quiser falar, Sharon, se tu puderes mediar e se o pessoal quiser fazer uma participação, por favor, esteja à vontade. Gente, quem quiser falar, eu acho que ela não é a Carla, talvez tenha se enganado, talvez tenha se enganado, fazer de curso de pós-graduação, atuar na formação de professores, entre inicial quanto continuada, promover formação continuada e pós-graduação de professores, a 17, que é muito bonita, mas infelizmente nem sempre funciona, valorização do professor, criar um plano de carreira docente, promover uma gestão democrática do ensino e promover o financiamento da educação. Então, são 20 metas aí, até tem alguns sites e blogs que a gente consegue ver em que pé anda cada meta, se está atrasada, se está implementada, se está em dia, se está... É a situação. Eu até achei uma figura bem legal, mas não quis botar aqui porque já é mais antiguinha. E aí? Com licença, professor. Oi, diga. Bom dia, professora Márcia. Escola Argeni Jardim Dom Pedrito. Eu queria fazer uma pergunta e desculpe a minha ignorância no fato de realmente ignorar. Sim. Dessas 20 metas, me parece que a valorização do professor deveria ter sido a primeira, porque sem ela nada mais acontece. Perfeito. Mas o que eu ignoro? Eu vejo que todas as outras metas já avançaram algum pouco, algumas mais, outras menos, mas a valorização do professor não avançou em nada nesses últimos 10 anos. Parece que, pelo contrário, nós estamos com salário congelado há sete anos, nós não temos aumento salarial. Eu digo isso porque eu sou professora da rede estadual e municipal, a municipal até que não, mas a estadual da congelada. Eu queria saber assim, depois desses 10 anos, desse decênio, se essas metas não se cumprirem, o que acontece? Quem é que é, se é que é responsabilizado por isso? Eu vou dizer que eu também gostaria de saber a resposta para essa pergunta, mas eu vou dar a minha opinião pessoal. Concordo plenamente contigo, a tua colocação é muito boa, Márcia. A gente vê, né, há pouco tempo atrás aí, que até para pagar o salário do professor estadual em dia estava difícil, né? Então, assim... Sim, sim, recém colocaram o nosso salário em dia. Então, a gente pensa assim, poxa, mas o professor está lá, tem turmas enormes, nem sempre as condições de trabalho são boas, muitas vezes o professor tem que trazer material de casa para poder exercer seu trabalho, isso é valorizar o professor? Na minha visão, não. Eu acho que a ideia é criar essa carreira docente e ela ser uniforme, mas já ocorreu também a ideia de ter um piso mínimo para professores e isso nunca ser implementado. A minha opinião é a seguinte, pelo que a gente observa no nosso país, isso não é de agora, não é nem de um governo anterior, nem de dois governos anteriores, é uma coisa desde sempre, na minha visão, tá? Ah, vamos empurrando com a barriga, quando terminar o prazo para o cumprimento da lei, a gente só diz que pena não deu, porque quem deve verificar isso aí, a gente viu ali na lei, né? Ah, uma comissão do Congresso, uma comissão do Senado, e eles vão ficar fiscalizando, e o MEC, não sei mais quem, aí o que vai acontecer daqui a 20 anos? Olha, professora Marcia, nós até nos demos ao trabalho de chamar a senhora aqui para dizer que, vou chamar de senhora, tá? Desculpa. Mas para dizer que, olha, nós vimos aqui os relatórios, e realmente o professor não foi valorizado, não tem uma carreira, não tem um salário decente, não cumprimos a lei, mas, é, infelizmente os caras que aprovaram a lei já estão até mortos, a gente aqui não tem culpa disso. Aí vão dar tchau, e vão tirar o prefixo do ar. Infelizmente, eu posso estar sendo muito pessimista, né? Mas é o que a gente observa. Na hora de, de arranjar culpados, ah, não deu, não sei o que. Eu gostaria de poder te dizer algo diferente, né? Na minha visão, eu acho que não vai acontecer nada. Agora, é aquela questão, né? Depende de quem a gente escolhe para nos representar desses órgãos, né? Como, é, da Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara dos Deputados, no Senado, aí vai muito das escolhas, né? Então, a gente tem que, sei lá, procurar, eleger representantes que estejam realmente engajados, né? Na defesa da educação do professor. Mas uma coisa é um estar engajado, e outra coisa é aqueles, monte de legisladores estarem engajados. Às vezes, um tem boa vontade, mas o coletivo não. Como que a gente muda? Eu não sei. Queria poder chegar a uma forma, mas eu não tenho. Não, não, professor, eu imaginei que, talvez eu desconhecesse, assim, né? As consequências do não cumprimento, mas eu realmente acho que não existe alguma coisa. Eu acho que não tem. Porque uma coisa que a gente vê no Brasil, assim, a gente tem muito costume de, ah, vamos prever alguma coisa. Então, a gente começa a debater longamente, e a gente vê isso no nosso trabalho, a gente debate longamente uma situação, e aí, vai se escrever um documento, a gente começa a botar regras para coisas que nem aconteceram ainda, mas que pode ser com 0,1% de chance que venha a acontecer. Mas tem que estar previsto naquela regra que a gente está criando. Aí o pessoal fica, às vezes, meses debatendo um conjunto de regras, escreve um texto lindo, e aí tem tanto texto que na hora de praticar ninguém lê. E aí é muito fácil descumprir alguma coisa que foi previsto, porque é um monte de palavra e pouca ação. Por isso, eu, não me apedrejem, por favor, eu acho o Plano Nacional da Educação um tanto utópico, e não utópico no sentido freiriano, assim, utópico meio... Inatingível. Inatingível, é, exato, em alguns aspectos, especialmente no aspecto que não é do interesse deles, que é a nossa valorização. Tá, mas eu não quero mais cortar tua fala, me desculpe. não tem desculpa, não. Eu só queria saber se tinha alguma resposta para isso. Obrigada, professor. Ah, nada mais, mas não está atrapalhando, não, faz parte do debate, a ideia é promover a conversa, né? E quem sou eu para dizer que eu sou a autoridade no assunto, né? Mas, ok. Então, assim, eu recortei algumas metas porque eu quero chegar numa parte prática. Então, a segunda meta é universalizar o ensino fundamental de nove anos e garantir que 95% dos ingressantes concluam. A meta 4, universalizar o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado com salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados. A meta 5, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Meta 8, e quando eu era criança eu fui alfabetizado ainda na primeira série. Olha só como os padrões caíram, né? Agora é até o terceiro ano. Ok, mudou a técnica, mudaram as técnicas de alfabetização, as metodologias, ok. A alfabetização hoje é uma coisa mais ampla do que era na minha época, mas na prática eu terminei o primeiro ano do ensino fundamental já lendo e escrevendo. Escrevia uns garranchos horríveis porque eu tinha problema de coordenação motora, mas escrevia. a meta 8 é elevar a escolaridade média da população para 12 anos de estudo entre as pessoas com 18 a 29 anos de idade e eu tenho que concordar com a professora Marcia, tem muita coisa aqui que é utópica, né? A meta 9 é elevar a taxa de alfabetização para 93,5% até 2015 e erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Então, professores analfabetizadores têm uma tarefa duríssima. A meta 14 é elevar gradualmente o número de matrículas na pós-gradação de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores e a meta 15 garantir o regime de colaboração entre a União, os Estados, Distritos, Federal e os Municípios uma política nacional de formação dos professores, né? Para que todos os professores tenham uma formação específica de nível superior obtida em cursos de licenciatura. Bom, então essas são as metas que eu achei mais interessante debater e depois falar em aspectos práticos. Então, assim sobre a meta 2 universalizar o ensino fundamental então aqui eu peguei das estratégias que cada meta tem eu peguei algumas que eu acho que eu posso falar em cima. Então, a estratégia 2.6 desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem de forma articulada a organização do tempo e das atividades didáticas. A meta 4 que é universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiências com transtornos globais de desenvolvimento ou com altas habilidades ou sobre a dotação o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado. Então, a estratégia 4.6 fala em manter e ampliar programas que promovam acessibilidade nas instituições públicas disponibilizando material próprio e recursos de tecnologia assistiva. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar de tecnologia assistiva mas eu vou fazer uma tentativa. A estratégia 4.10 é fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias materiais didáticos e equipamentos e recursos de tecnologia assistiva. Então, a ideia aqui é desenvolver metodologias materiais didáticos recursos e equipamentos. depois, na meta 5 a ideia é selecionar certificar e divulgar tecnologias educacionais com diversidade de métodos e propostas pedagógicas fazendo acompanhamento dos resultados do sistema de ensino e disponibilizar esse material como recursos educacionais abertos. E aqui eu marquei o termo recursos educacionais abertos porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. uma forma de tentar operacionalizar isso. Dentro da meta 5 também a estratégia 5.4 para alfabetizar crianças fomentar desenvolvimento de tecnologias educacionais promover práticas pedagógicas inovadoras que aqui também tem um pouco de utopia melhoria do fluxo escolar e considerar as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade. a estratégia 5.6 é promover e estimular a formação inicial e continuada de professores isso aqui eu também vou falar promover conhecimento de novas tecnologias e de práticas pedagógicas inovadoras articular entre programas de pós-gradação estricto senso articular com a formação continuada de professores depois a meta 8 que é elevar a escolaridade média da população isso é uma coisa que nós com professores não temos muito o que fazer é uma coisa mais da esfera do poder legislativo criar novas instituições criar novas vagas e abrir concurso para contratar mais professores criar novas escolas é uma coisa que a gente não tem tanta ingerência sobre nós apenas executamos o que vem lá de cima a meta 9 que é elevar a taxa de alfabetização para um índice acima de 43,5% então a ideia é que na estratégia 9.11 para fazer isso se implemente programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta articulando sistemas de ensino rede federal de educação profissional científica tecnológica os institutos federais e as universidades por meio de ações de extensão e também promovendo o uso de tecnologias assistivas isso aqui eu vou falar também de algo que está acontecendo nesse momento na universidade nas universidades a meta 14 elevar o número de matrículas nas pós-graduações de modo a atingir uma titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores gente não é fácil de fazer não nós temos aqui uma notícia de 2019 dando conta de um aumento de 74% no número de alunos de pós-graduação no país tinha mais um erro de digitação ali e temos também aqui em Bagé mesmo um polo da universidade aberta do Brasil em que a gente tem a possibilidade de cursos em nível de graduação à distância e claro dependemos muito da CAPES do CNPq para o aumento de pós-graduações porque quando a gente quer abrir uma nova um novo mestrado um novo doutorado a gente precisa submeter um projeto a CAPES ela analisa lá nas várias câmaras dela se aquele projeto é viável ou não aí depende das universidades terem a intenção de criar novos cursos ter professores suficientes para formar uma massa crítica que os professores escrevam um projeto e que esses órgãos aprovem o projeto tá mas ok e acho que ah tá então assim pessoal eu falei agora lei 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 né a lei por lei é proibido atravessar fora da faixa de segurança né aí aqui em Bagel o cara tá andando aqui na Santa Tecla mora aqui perto de Santa Tecla tem umas 36 faixas de segurança tá e às vezes tu vê ao longe uma pessoa atravessando tu começa a reduzir para a pessoa passar aí o cara que tá na outra pista passa por cima né ah aí tem a pessoa que não tá na faixa de segurança e ainda assim quer atravessar é lei ela não podia atravessar fora da faixa né assim tem coisas muito bonitas na lei mas infelizmente algumas não são fáceis de botar em prática muitas dependem da boa vontade do dos governantes né dos legisladores que aliás é uma coisa que a professora Márcia tocou aí tem muita criação de lei né e pouca fiscalização em cima do cumprimento das leis né infelizmente então agora eu vou fazer uma coisa que tem mais na minha cara não vou falar tanto de lei eu vou falar de coisas mais voltadas ao aspecto prático e eu já deixo claro né já falei antes eu não vou vir aqui pra vários professores e professoras dizer vocês devem fazer isso eu não sou ninguém pra chegar e dizer o que que vocês devem fazer na sala de aula de vocês mas eu vou falar de coisas que eu faço na minha sala de aula e que porventura pode vir a ser interessante para as colegas professoras e colegas professores né e aí em cima disso a gente pode debater então eu chamei de ações docentes possíveis porque pode ser que elas sejam impossíveis também né mas isso tudo articulado com os recortes das metas que eu fiz então vamos lá a estratégia 2.6 da meta 2 desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem de maneira articulada a organização do tempo e das atividades didáticas entre escola e ambiente comunitário então eu fui listando algumas tecnologias que eu já uso e algumas que eu descobri para poder falar aqui para vocês e que eu quero botar em prática logo então por exemplo articular a organização do tempo e das atividades didáticas então poxa é muito comum o professor ter no seu contrato de 40 horas e tirando aquele dia semanal de folga é aula e 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 aluno e prova e trabalho e diária de classe e reunião de formação e conselho de classe e ainda tem que sobrar um tempo para chegar em casa cuidar da casa cuidar das crianças cuidar dos pets né como é que se organiza como é que se articula isso tudo então agora por causa da pandemia eu conversava informalmente com a professora Sharon aqui antes da gente começar e eu comentei que essas tecnologias que nós tivemos que adotar praticamente a força por causa da pandemia por causa desse período de ensino remoto que é uma coisa que nem existia ensino remoto né a gente falava ensino à distância e falava ensino presencial aliás falava ensino e ensino à distância né mas não falava ensino remoto e nós todos tivemos que entrar numa nova modalidade de ensino remoto que foi abraçar um problema e tentar fazer algo dentro do possível então algumas ferramentas que eu passei a utilizar nesse período aí de ensino remoto estão ajudando a me ajudando a trabalhar com os alunos mesmo quando eu não estou com os alunos então vem aí duas palavrinhas que estão muito comuns no momento que é atividades síncronas e atividades assíncronas né o síncrono é quando ocorre tudo ao mesmo tempo né o professor e os estudantes estão ali desenvolvendo atividades ao mesmo tempo mesmo que seja no espaço virtual e assíncronas né nós já fazíamos isso quando a gente dava trabalho para aluno fazer em casa e estipulava uma data de entrega o assíncrono é isso só que digitalmente né então eu tenho duas ferramentinhas que eu vou falar que é o Miro né e o e o Google Classroom é o sala de aula no estado eu sei que foi adotado o Classroom eu não sei como é que é a situação no município se alguém quiser comentar aí por áudio eu aceito tá mas alguma plataforma de ensino está sendo usada seja o Classroom seja o Moodle né é o Classroom professor é o Classroom também tá então eu não estou falando nada demais né ah mas o Classroom é bobinho é bobinho mas ajuda em Dom Pedrito não em Dom Pedrito era por WhatsApp ou por e-mail mas ok dá pra trabalhar né a aliássegual onde o meu grupo de bolsistas do Residência trabalhando muitas tarefas até pela questão do acesso à internet eram passadas por WhatsApp também as devolutivas também eram por WhatsApp mas tem tem o Ambiente Classroom que podia ser usado também tá eu vou falar depois com mais detalhes essas ferramentas tá agora eu só estou jogando aqui ideias ferramentas que privilegiem aspectos lúdicos em ensino e aprendizagem então temos aí plataformas como Kahoot como Socrative uma plataforma que eu descobri há pouco tempo que é o Genely que é muito legal o Genely é multitarefa então ele também pode ajudar a promover a criatividade tanto do professor quanto dos alunos ferramentas que auxiliem na troca de informações o próprio WhatsApp como foi citado aí e seus similares né o Telegram o Signal né o Skype o Meet Podcasts que é uma coisa que eu andei tentando aí e ajuda a informação a chegar mais longe vídeos a gente já utiliza vídeos mas a minha proposta é a gente mesmo fazer os vídeos e talvez até manter um canal no YouTube e eu tenho dois tá ou seja não é impossível de fazer trabalhar também com infográficos temos uma ferramenta de organização tanto de conteúdo quanto de aprendizagem que é o Padlet que é bem legalzinha temos aí o Google Meet temos um similar gratuito também que é o Jitsi que permite fazer transmissões ao vivo para o YouTube isso transmissões ao vivo é legal a gente tem feito dentro das disciplinas do mestrado transmissões ao vivo e também ferramentas que promovam a assistividade esse é Anchor que é a ferramenta de fazer podcasts eu tenho usado aí eu listei algumas né esse arroba voice eu já uso é uma ferramenta que por exemplo se a gente tiver algum aluno com problemas de visão e não tem a possibilidade de ler ou até mesmo nós que temos visão dentro eu vou dizer dentro do normal porque a minha não é boa eu tenho que usar lentes só posso usar lentes não tem óculos para o meu problema então a minha visão ela é só ok ela não é nem boa mas o arroba voice ele pega e faz a leitura de documentos em voz alta com voz sintetizada então eu estou viajando eu preciso ler alguma coisa eu não estou com tempo de ler eu pego aquelas três horas de viagem e boto o arroba voice e ele vai lendo um documento para mim então isso pode ser usado com alunos com problemas de visão ontem pesquisando para falar para você sobre ferramentas para assistividade eu achei esse hand talk que traduz em libras o que está sendo falado e o speakpeak que pega uma foto e faz deepfake ele faz aquela foto falar então a gente pode criar um avatar e fazer o avatar falar oi alguém escreveu alguma coisinha vou ouvir uma coisinha no chat ah tá era meu e-mail ok então eu estou lançando possibilidades para vocês aqui ok então aqui depois eu não sei se o pdf que eu gerei e mandei para o professor acharam se ele está interativo mas se não tiver eu gero de novo então a princípio aqui vai ter os linkzinhos para play store eu estou partindo do princípio de que o professor usa android que é o sistema que eu uso então clicando aqui dá para acessar cada uma das ferramentas esse aqui é o hand talk que é um tradutor para libras o speak peak ele faz deep fake ele pega qualquer foto que vocês fornecerem para ele e vocês falam e eles fazem aquela foto falar o bitmoji a gente pode criar avatares então posso criar um avatar meu aqui né e botar no speak peak a falar então eu posso criar um conteúdo personalizado né quando eu preciso utilizar a oralidade né para me comunicar com os alunos então serve tanto para alunos videntes né quanto para alunos com problemas de visão o arroba voz que é a ferramenta de leitura de textos né ler tanto pdf quanto doc quanto e pub que são os livros eletrônicos o kahoot e o socrative que a gente pode fazer atividades gamificadas de ensino quiz e outras atividades né os gurias aí que fizeram o mestrado muito provavelmente conhecem essas ferramentas o Miro que é um whiteboard é um quadro branco desses que a gente usa para dar aula só que ele é virtual mas o legal é que ele permite que várias pessoas acessem o mesmo quadro então o professor pode tanto usar para fazer trabalhos né e aí ele pode controlar pode estabelecer metas para cada um dos alunos pode dividir tarefas pode cobrar o cumprimento de metas pode botar datas finais para entrega da 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 atividade atribuída a cada um sem contar que o Miro além de funcionar como um quadro eu posso usar uma mesa digitalizadora para escrever nele ele também tem vários templates diferentes que eu posso fazer não só quadros brancos mas mapas conceituais diagramas de organização de tarefas ele tem vários templates interessantes ainda é tempo eu mostro ele o Anchor é para fazer podcast ou seja eu posso gravar áudio aulas e disponibilizar na forma de programas a Grisada que usa Spotify e Deezer pode assinar o podcast da gente e receber aula direto no aplicativo e ainda tem a opção de salvar em áudio e mandar para o WhatsApp só o arquivo de áudio pessoal do Residência Pedagógica de Uruguaiana tem um grupo lá que por causa da dificuldade de acesso de algumas escolas da região à internet eles estavam fazendo as aulas via rádio eles iam na rádio fazer um programa e mandava aula dessa forma nas comunidades e o Padlet aqui que é um organizador de conteúdos que é muito legal também para fazer trabalhos com os alunos ou também para colocar material de aula aqui pode ser uma coleção de links ou de conteúdos que o professor gerou tá bom na estratégia 4.6 manter e ampliar programas então isso aí que promova acessibilidade e que promova a produção e disponibilização de material didático próprio isso aí os mestrados e agora os recém-criados doutorados profissionais temos pelo menos duas pessoas aqui que se qualificaram no programa de mestrado profissional a professora Cheira e a professora Constância podem falar muito melhor do que eu sobre isso como o aspecto prático dentro dos mestrados profissionais é valorizado sem esquecer o aspecto teórico a estratégia 4.10 aqui eu lanço apenas provocações eu não sou ninguém para dizer que vocês devem fazer isso mas hoje em dia está muito na moda falar em metodologias ativas em que o estudante não fica mais no papel de um mero espectador então temos aprendizagem baseada em projetos aprendizagem baseada em problemas sala de aula invertida em que o professor primeiro coloca o conteúdo à disposição do aluno e ele vai para a aula para fazer as tarefas de fixação e verificação da aprendizagem ele não vai mais apenas para dar uma aula mas para a aula o aluno tem em casa assincronamente e aí claro de uma forma planejada o aluno vem para a aula assíncrona para trabalhar o que ele estudou em casa as estratégias de gamificação que a gente traz elementos de jogos para dentro da sala de aula e também eu vejo aqui a formação para a criação de material didático digital que é uma coisa que eu faço bastante no mestrado tanto com as minhas orientandas quanto com os alunos que cursam as disciplinas de tics do mestrado bom a ideia de alfabetizar as crianças é óbvio que não é a minha resposta não é a resposta definitiva mas eu venho ao longo dos anos pesquisando nas várias orientações da Nipampa eu venho utilizando uma teoria é mais uma teoria entre outras tantas que é a teoria da flexibilidade cognitiva que é a teoria que orienta na criação de material didático para a aprendizagem não linear e aí o material que vem sendo gerado dessas orientações ele vai para o repositório do mestrado profissional em ciências mas ele cai dentro dessa filosofia do Réa ou seja dos recursos educacionais abertos recursos educacionais abertos eles são recursos que são criados por professores e são disponibilizados sob licenças de livre acesso aqueles creative commons e coisas do tipo então tem muitos professores aí em volta do país todo trabalhando para a capacitação de outros professores para a criação e utilização de recursos e educações abertos e o nosso mestrado como é um mestrado profissional todos os recursos que estão lá no repositório são recursos abertos e além do que esse material que eu crio no meu blog e nos meus canais do youtube e agora mais recentemente no podcast na plataforma anchor são recursos educacionais abertos então assim como eu aprendi a usar recursos e a criar recursos educacionais abertos eu vejo isso aqui como uma maneira de ajudar nessa tarefa de alfabetização eu penso na alfabetização não só de ensinar a criança a ler mas de ensinar o adulto também a fazer uma leitura e não só de textos mas de mundo né e aí para elevar a taxa de alfabetização né como é que a gente faz para implementar programas de capacitação tecnológica articular diversos sistemas de ensino aí eu vejo algo que está acontecendo nesse momento na universidade ações de extensão o governo federal já há alguns anos estabeleceu uma norma eu vou de encontro que a professora Marcia falou né e simplesmente diz assim os cursos de graduação tem que ter uma parcela da formação voltada para a extensão universitária então aquele negócio que eventualmente um curso da área de saúde ia nas comunidades ia nos bairros prestar atendimento odontológico médico de enfermagem como forma de fazer extensão mas que eram ações isoladas e aí os cursos como o meu por exemplo química os cursos das áreas das áreas de exatas não eu estou aqui para formar professores mas a minha extensão é levar o aluno a fazer estágio agora não agora todos os cursos seja técnico tecnológico teórico não interessa a vocação do curso é fazer extensão então a universidade pública e as particulares também estão adaptando parte da sua carga horária de formação para a realização de programas de projetos de extensão então aguardem nos próximos anos as universidades vão aparecer muito mais na comunidade provavelmente vão incomodar vocês aí na escola também e aí eu vejo e é uma das coisas que eu propus para o meu grupo lá é a gente justamente fazer isso promover cursos para capacitação para uso de tecnologias para que os professores tenham mais ferramentas para atingir essa meta de elevar a taxa de alfabetização e não só alfabetização de leitura mas alfabetização científica o número de matrículas na pós-graduação então é uma coisa que como eu falei depende muito mais do poder público mas nos últimos anos nós tivemos um aumento e a tendência se a CAPES e a CNP que não implodirem está tendo umas brigas feias no momento é que continue aumentando o número de cursos de pós-graduação e a chance de realmente atingir essa meta de 60 mil mestres e 25 mil doutores é a resposta para a meta 14? não, não é mas pelo menos algo está sendo feito nisso aqui está sendo feito algo bom agora eu falo um pouquinho das minhas experiências então dentro das dissertações e TCCs que eu orientei então eu vou falar aqui aqui ó aqui eu tenho alguns recortes de dissertações que eu orientei então temos tive uma orientana que trabalha no DAEB que trabalhou com educação ambiental nós geramos material didático que está lá no repositório do mestrado depois eu tive aliás todas biólogas eu sou químico mas durante um bom tempo eu orientei biólogas então eu tenho três exemplos aqui a professora Nelena a professora Paula e a professora do município aqui a Daniane colega de vocês as três elas trabalharam com a teoria da flexibilidade cognitiva e nós geramos sites e geramos vários materiais didáticos a Ana e a Paula inclusive criaram um canal no YouTube para divulgar as videoaulas delas e o legal é quando chegou a pandemia elas não tiveram grandes problemas em continuar a usar esse canal para as videoaulas delas elas continuaram fazendo videoaulas ou seja elas incorporaram algo novo à prática delas são professoras aqui no Espírito Santo e eu tive também a Sheila que também trabalhou com a teoria da flexibilidade hoje está em Minas Gerais e ela também gerou um site gerou um monte material didático digital tudo aberto e essas quatro orientandos anteriores foram a preparação para a outra Vanessa professora aqui uma auxiliadora que nós começamos a dizer assim vamos usar uma plataforma nova uma tal de Google Classroom vamos essa guria fez um material didático concreto muito legal chamado Lapbook ela fez um aplicativo de celular para os alunos ensinei ela a fazer ela fez Classroom e ela fez mais um monte de coisas mas o legal é que quando estourou a pandemia ela já era bastante versada em uso do Classroom então ela ensinou o resto da escola e a escola adotou ela já estava preparada também para a pandemia as tecnologias nos preparam para situações inesperadas e eu tenho aqui uma orientando que acabou de defender Kathleen técnica administrativa na Unipamp e a gente fez um material didático digital que eu vou mostrar aqui a capa do material que é para educação ambiental ela trabalha com o projeto de arborização urbana e eu tive duas no mestrado acadêmico eu não consegui achar o link da outra mas uma a gente fez a avaliação ergonômica de material didático digital o que é avaliação ergonômica é aprender a avaliar se um software um aplicativo um site é adequado ou não para o ensino para a tarefa de ensino que eu me proponho que é uma coisa que a gente não sabe fazer a gente só escolhe ah achei aprendi a usar então é esse que eu vou usar mas existe uma técnica para isso eu andei pesquisando isso por um tempo tá e aí aqui estão alguns exemplos das produções o site que a que a Paula gerou sobre aspectos de genética e correlações com a química né que já que elas são biólogas eu sou químico pelo menos que tem algo a ver com química aqui o da Ana sobre fisiologia vegetal e química e aconteceu o que eu temia de apresentação ah droga eu vou contar para vocês uma coisa que eu fiz errado eu não sei corrigir eu resolvi usar um recurso desse programa aqui que é quando passar o mouse em cima do link ele leva para o site e no caso aqui dentro da minha dentro do meu programa de apresentação tá quando eu passo o mouse em cima daquela daquela figurinha ali do site da Ana eu programei para ele já me levar para o site então o programa de powerpoint que não é o powerpoint programa de slides ele automaticamente abre dentro dele o site só que ele desconfigura a apresentação aí ontem eu fiquei corrigindo não eu tenho que tirar essa funcionalidade e eu achei que eu tinha tirado de todas mas eu não tirei de todas então está configurado que eu não sei nada desse negócio de TIX ok provado isso tem aqui o site da Daniele sobre biologia celular e aspectos de química e aqui o da Sheila sobre calor cada um deles tem uma série de materiais didáticos totalmente livre para uso tá depois quando vocês tiverem acesso ao pdf vocês vão poder clicar e acessar esses sites mas o endereço é simples né um é genética 2016 outro é fisiovegetal 2016 outro é célula 2017 outro é calor 2018 são os anos que foram defendidos os trabalhos .weebly.com w-e-e-l-i-y .com também é uma plataforma gratuita essa de fazer sites aqui o material que a Kathleen fez nessa plataforma Janiele que é muito 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 legal tá permite fazer um monte de apresentações bem diferenciadas eu até fiz algumas lives nessa Weebly eu recomendo vocês reconhecerem essa plataforma porque ela traz possibilidades muito legais de geração de material didático inclusive de jogos o professor pode criar joguinhos aqui ah o jogo vai me ajudar a ensinar melhor não mas vai ajudar a fazer uma atividade diferenciada que vai estimular os alunos né pode estimular os alunos a aprender aqui eu tive um TCC que eu orientei um aluno que fez uma formação ele fez um curso de formação para estudantes e professores para uso de tecnologias para o ensino remoto né então aqui tem o webinário que ele deu foi bem legal ele defendeu um TCC nisso e aqui alguns links para formações pedagógicas que eu promovi nesse período de pandemia o meu blog existe desde dezembro 2009 eu venho colocando conteúdo de química conteúdo de TICS e algumas outras coisas mas em geral é química e TICS que tem no meu blog mas no período de pandemia quando as instituições públicas estavam decidindo o que fazer para continuar a ensinar eu fui contatado por vários colegas que sabendo da minha atuação na área das TICS me pediram que eu falasse eu fui falar então eu falei para o pessoal da Federal do Acre eu falei para o pessoal da URGS para o pessoal da UFSM para o pessoal da Fronteira Sul onde eu já trabalhei eu fiz várias lives falando sobre formação e capacitação para o uso de tecnologias então aqui eu tenho os vídeos desses encontros e as apresentações que eu gerei e eu gerei nas mais diferentes plataformas tomara que não aconteça o que eu estou pensando aqui essa eu usei o Whiteboard que é uma ferramenta da Microsoft de quadro branco aqui eu usei o Genery nessa da URGS aqui nessa da UFFS eu usei o Openboard que é uma ferramenta de quadro branco que eu tenho no meu computador essa aqui eu usei acho que o Miro cada uma eu vou usando uma coisa diferente eu vou inventando umas maluquices e vou testando aqui tem várias lives que vocês podem olhar depois sobre formações para o uso de tecnologias e aqui tem alguns exemplos esse aqui é um exemplo bem legal que eu não fui eu que criei a ideia mas numa disciplina no mestrado me pediram ah eu trabalho com alfabetização como é que eu posso saber se os meus alunos estão escrevendo bem então eu peguei e criei uma proposta de como usar o próprio smartphone para verificar como é que está a escrita dos meus alunos então quem tem uma mesinha digitalizadora muito bem vai lá e escreve na mesa qual é dos nossos alunos que tem nem nós professores costumamos ter eu tenho porque eu sou metido já venho desde 2014 brincando com esse negócio de fazer aula na mesa digitalizadora então para mim não foi grande novidade quando chegou a pandemia eu tive que usar isso claro que eu aprendi muito mas já não era novidade então eu peguei um aplicativo de celular que lê PDFs e que permite escrever no PDF e aí eu aprendi a fazer uma canetinha caseira para escrever no celular e aí a professora essa professora falou que começou a usar na escola dela e teve bons resultados então eu tenho um link aqui com uma proposta minha de como usar o celular para ensino remoto aí aqui uma postagem no meu blog ensinando a usar o Miro aqui outra ferramenta que a gente tem acesso via Google Meet que é o Jamboard é uma ferramenta de quadro branco um exemplo de como usar o Kahoot que já está um pouquinho velhinho mas a essência continua a mesma e aqui um exemplo específico da área de química de como desenhar estruturas químicas usando o celular aliás nos últimos anos eu tenho apostado muito no celular como meio de criar material didático e disponibilizar conteúdo aqui uma postagem no meu blog falando sobre como usar o Padlet aqui como criar podcasts ó de novo aquele negócio para vocês não aparece nada mas para mim aqui ele pega a minha ferramenta de slides e dentro dela abre o navegador com o site não vou passar o mouse aqui no canto inferior direito tem tutoriais para edição de vídeos com KineMaster que é um aplicativo celular eu tenho apostado muito também na criação de vídeos tenho feito isso na minha disciplina de instrumentação para o ensino de química um curso de química algo que eu aprendi a fazer na pandemia que é transmitir ao vivo para o YouTube com o StreamYard e aqui um exemplo no podcast que eu criei o semestre passado para a história da química que é uma disciplina que eu ministro também eu criei 24 episódios de podcast com a plataforma Anchor tá então são todas as coisas que eu tenho testado na prática e que eu compartilho com vocês a minha experiência e aqui meus dois canais do YouTube ah, o Márcio veio aqui para falar só dele não estou falando de mim apenas como olha, aqui tem coisas que eu testei e para mim deram certo pode ser que isso estimule vocês a tentar então assim o canal da direita o FQTix é um canal que eu criei para colocar experimentos que os meus alunos de fisico-química fazem faziam como material caseiro a fisico-química é uma área muito dura da química e o professor que tem lá no segundo ano de ensino médio que tem que ensinar isso aí passa por perrengues porque é um conteúdo muito matemático muito físico e ainda mistura química e aí geralmente não tem laboratórios adequados mas o professor ainda assim tem que ensinar então eu estimulo meus alunos a fazer experimentos com material caseiro e os vídeos eu peço autorização deles para colocar no canal então este aqui era para ser o meu canal principal tem vídeos que tem muitos acessos aqui e esse aqui é o canal que vem da minha conta pessoal que não era para ser um canal só que de repente eu comecei a botar tutoriais de como usar determinados aplicativos ou softwares comecei a jogar aqui informalmente e sabe o que aconteceu comecei a ter acesso 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 e gente perguntando coisas então agora minhas videoaulas das minhas disciplinas da graduação meus tutoriais e até as lives que eu participo estão nesse canal aqui acabou virando meu canal principal é difícil manter um canal? não se a gente aprender a usar duas ou três ferramentas uma para gravar outra para editar a gente joga aqui dentro do youtube e deu está feito um canal isso é uma maneira de atingir pessoas que estão distantes geograficamente muitos nossos alunos hoje em dia estão em outros estados o pessoal da Unipampa tem muito aluno em outros estados e é uma maneira da gente atingir os alunos com canais e aí pessoal depois de eu falar sobre leis falar sobre minhas experiências agora vem a hora que eu fico quieto e ouço vocês falando eu já falei bastante então ponha a palavra à disposição e agradeço por terem tido a paciência de me ouvir às vezes eu sou um pouco chato eu sei disso mas faz parte qual professor que não é chamado de chato muito obrigada professor Márcio pela sua palestra pela sua fala por ter passado um pouco do seu vasto conhecimento para nós com certeza vai enriquecer muito não a gente sabe o que é eu sou é metido é diferente com certeza vai fazer com que a nossa sala hoje tenha muito mais conhecimento para a gente poder debater agora sobre o nosso tema então agora deixo a vontade de todos os participantes para poder aproveitar o senhor para poder tirar as dúvidas e eu já começo aqui aqui no chat já tem uma pergunta da Tessália que ela diz professor Márcio estou encantada com esses materiais produzidos tenho interesse em aprender mais sobre a produção de vídeos jogos e aplicativos por onde posso começar não sei se a Tessália quer falar abre o microfone seja a vontade eu já estava escrevendo aqui uma resposta para ela vamos debater não sei se ela quer falar oi professor tudo bem oi tudo bom Tessália então durante a pandemia nas aulas online eu acabei fazendo algumas coisas assim bem bem amadoras mesmo videozinhos de experiência e eu senti que eles foram muito cativados ficaram bem atraídos e tanto assim que a gente conseguiu criar uma conexão muito grande a gente até brincava porque na minha aula eles não paravam para dormir que legal só que assim eu não sei nem por onde começar sabe eu tenho algo mais mais elaborado mais elaborado porque hoje a gente está sempre conectado no celular sim 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 está muito baixinho deu áudio está baixinho está baixinho aumentar e como eles têm esse acesso à internet e eles estão sempre sendo estimulados com muitas informações verdade se a gente não procurar inovar eles ficam desestimulados e aí eu tenho muito interesse só que eu não sei nem por onde começar tá eu vou te falar uma coisa para te deixar calma eu tenho eu agradeço a tua colocação tua pergunta é assim eu quando comecei a atuar na Universidade Franciscana em Santa Maria em 2006 eu já estava aliás eu sempre fui da STIC eu só não sabia disso quando eu cursei a licenciatura lá na Ubra com o professor Robain eu descobri que aquilo que eu sempre gostei de fazer muito embora a minha formação inicial tenha sido em área dura sempre foi TIC eu sempre estive nas TIC não que eu fosse bom nisso mas eu estava sempre tentando então a primeira coisa é tentar então tu já ter tentado fazer vídeos é um bom começo quando eu cheguei lá na Universidade Franciscana para trabalhar com o curso de licenciatura a reitora disse assim tu vai trabalhar com o ensino eu digo claro que vou eu estava feliz da vida de estar em um emprego legal então uma das primeiras coisas que eu me interessei em fazer foi fazer vídeos de experimentos eu tenho o primeiro vídeo de experimento que eu fiz tá no Youtube é ridiculamente ruim terrivelmente ruim e eu faço questão de guardar esse vídeo tá porque toda vez que eu produzi um material eu por acaso me senti com vergonha que não está bom e eu olho aquele lá eu penso pá como eu evoluo então não tem problema do vídeo ser ruim desde que ele ajude a ensinar algo mas não tem vídeo ruim esse vídeo lá antigão ele só é ruim se comparado com os vídeos que eu faço hoje o que que era o vídeo eu pegava uma placa de reação que é uma plaquinha de cerâmica com uns buraquinhos e aí eu pegava e colocava uma solução de ácido clorídrico diluído e uma solução de soda de hidróxido de sódio diluído e eu pingava indicador aí um indicador ficava de uma cor no ácido e no outro indicador ficava de outra cor eu filmava com uma câmera dessas fotográficas e na época o YouTube tinha uma ferramenta de anotações que a gente podia botar balõezinhos em cima da cena e o meu vídeo era aquilo então assim o que que a gente precisa pra começar a editar um vídeo bom, primeira coisa hoje em dia a gente tem aqui uma ferramenta que faz podcast que faz vídeo que faz meme que faz edição de imagens que faz infográficos que faz folders que faz apresentações faz tudo até mesmo pra professores de línguas né o professor de inglês lá tá com dúvida sobre como ensinar o aluno a pronunciar uma palavra o Google corrige a pronúncia ah, o aluno não sabe ler uma frase na língua estrangeira o professor de inglês ou de espanhol né ensina a usar o Google Tradutor tem um módulo lá que a gente aponta o Google Tradutor pra frase e ele traduz na tela aliás, tem uma ferramentinha da Google chamada Socratic que a gente aponta pra um assunto e ele pesquisa na internet sites que te ensinam aquele assunto aliás o aluno tem dúvida numa equação matemática se a gente pegar esse Socratic e apontar pra equação matemática ele ainda te diz sites que te ensinam sobre aquela equação e ainda tu pode eu tô fazendo isso atualmente tu pode pegar e apontar pra uma derivada uma integral e ele ainda resolve pra ti quem dirá conta simples então assim o celular a gente tem uma ferramenta muito potente aqui então o que que eu diria eu, Márcio atualmente eu tô fazendo o seguinte eu até comprei pra mim tô sempre comprando badulac de computador eu comprei um badulac que é um um suporte pra celular ele tem aqui uma parte atrás que cola é pra colar na tampa do notebook então eu vou colar e aí aqui atrás eu botei uma uma coisinha de metal que vem junto pra ele por imã ficar preso então eu já posso botar isso aqui no meu notebook e ele já vira uma segunda câmera já vira uma segunda tela tá mas ok vamos supor que eu compre um suportezinho celular e aí eu boto o celular fixo em um lugar pra filmar um experimento né filmei um experimento aí eu quero editar gente tem N editores eu botei aí no meu material uns linkzinhos pra edição de vídeos usando um aplicativo celular chamado KineMaster existem outros gente assim ó gravei o vídeo no celular eu não tenho nem o trabalho que eu tinha antigamente de tirar da câmera tirar o cartão achar um leitor de cartão porque antigamente não era tão comum por isso que eu tenho um avulso aqui hoje em dia eu enfio no notebook né mas eu tinha que achar um leitor de cartão às vezes achar um adaptador porque era cartão micro SD e o computador só tinha leitor de SD transferir o arquivo de vídeo pra lá abrir um programa de edição que antigamente usava o Windows Media Movie Maker e editar depois pegar o vídeo salvar mandar pro YouTube não hoje em dia eu filmo aqui abro o KineMaster faço os cortes que eu tenho que fazer boto uns efeitinhos aqui e ali tá boto um fundinho musical e direto do celular pra minha conta do YouTube eu já subo pro canal ai professora mas é muito difícil fazer edição mas não precisa fazer uma edição maravilhosa no que com o programa de edição de vídeo tu colocar um título umas legendas durante o vídeo deu já é uma edição ah mas eu queria fazer coisas avançadas eu queria fazer enquanto eu tô falando né por exemplo lá no meio do vídeo eu falo assim se você fizer isso o seu professor vai adorar suas notas vão vão decolar como um foguete enquanto eu tô falando eu vou botar um foguetinho passando na minha frente aí eu queria fazer isso ah mas começa com o básico então a minha dica é começar de baixo tá nesse meu site aí eu tenho alguns tutoriais simples é verdade nos meus canais ambos né mas mais no meu canal Marcio MM tem lá dicas tem lá dicas de como fazer edição ah mas eu não quero fazer no celular eu gosto mais de fazer no computador tem dicas também no meu blog pra um ou dois editores de vídeo gratuitos também mas o legal é o seguinte depois que a gente faz edição de vídeo numa ferramenta aprender as outras fica mais fácil tem uma teoria chamada teoria da cognição situada que explica isso porque eu já vou saber mais ou menos onde procurar coisas que o outro programa que eu sei usar faz os botões que são chamados de invariantes ah o botão de corte é parecido em todos os softwares o botão de de inserir áudio é parecido em todos os softwares então assim pra finalmente responder a tua pergunta Sari procura pode ser não precisa ser o meu blog procura no youtube tem tutoriais pra vários editores tem o KineMaster tem o OpenShot no computador tem o CapCut aliás a minha filha faz edições de vídeo mil vezes melhor que as minhas dá a risada das minhas diz que as minhas são amadoras e são mesmo mas assim eu não preciso fazer uma coisa mega elaborada e olha o que eu faço são as coisas elaboradas pra dar aula fazer uma coisa simples tá bom só pra complementar um pouquinho mais a resposta se vocês forem no meu canal esse que que não era pra ser o principal tá eu vou botar o link aqui ó vocês vão ver que eu tenho vídeo aulas lá tá e eu tenho vários estilos um dos estilos é eu vou parar a apresentação aqui um dos estilos é o estilo quadro branco que eu falei muito durante a apresentação mas eu não dei exemplo né então eu vou dar um exemplo bem claro aqui agora nós estamos no Google Meet né então lá em cima além da gravação tem a possibilidade de abrir a lousa interativa né alguém aqui já usou a lousa interativa do Google Meet eu já usei professora eu também já usei e aí o que tu achaste é um recurso assim eu também é um recurso que é muito bom assim até pra nós que somos professores de educação básica eu uso muito o quadro né eu gosto muito de não ficar só falando e ilustrando sim então eu uso ou então eu preparava pelo John Board que é do que é o mesmo né só que eu já deixava algumas coisas preparadas é o mesmo algumas coisas preparadas já pra por exemplo exercício pra eles interagirem previamente né isso deixava pronta previamente pra eles ficarem eles interagiam eu perguntava arrastava a resposta dos exercícios é muito bacana eles gostavam bastante fazia marquinhas com eu usava aqueles parece os post-its né então eles gostavam bastante os lembretezinhos né então então temos aí e aí professor conhece a ferramenta oi eu usei pra fazer um jogo interativo o jogo da aí foi uma forma da gente trabalhar o conteúdo que foi um jogo ah aprendi contigo né professor eu só provoquei eu só provoquei se tu aproveitou a provocação que bom aí no jogo da porta a gente foi trabalhando questões que tinham a ver com conteúdo foi muito legal até eu me divertir foi bem depois ficou gravado né ficou tudo organizadinho sim e ficou dinâmica a aula é essa ideia de trazer elementos novos pra aula né eu tenho uma mania eu gosto de escrever com fundo preto tá eu gosto sempre de botar fundo preto então aqui ó mas eu vou falar alguma coisa a mais sobre o Jamboard pode ser que vocês não tenham ouvido falar tá então aqui eu tenho a minha mesa tá tá desligada só um pouquinho ok então aqui ó eu tenho o de caneta né e tenho seis cores só que geralmente eu tenho cinco cores né uma delas não funciona por exemplo preto no quadro preto não funciona eu escolho a caneta aqui né e posso escrever ah vou botar uma cor decente né então vou escrever aqui como a prof falou ali né ela prepara coisas previamente a gente pode criar até 20 quadros aqui eu posso inserir imagens do meu computador ou da internet ou de bancos de imagens livres né então posso inserir imagens aqui posso inserir figuras geométricas né posso inserir texto posso inserir os posts que a prof usou né aí ok isso é uma ferramenta bem legal isso aqui é o chamado whiteboard né quadro branco o miro aquele que eu falei é uma ferramenta de quadro branco tem aqui uma simulação de laser pra apresentar né uma coisa muito legal do jamboard que eu vou falar é que a versão pra celular dele ele tem algumas funcionalidades a mais por exemplo na versão celular a gente tem ferramenta de desenho assistivo então se a gente quer ajudar por exemplo um estudante que tem como eu era né uma criança com problemas de coordenação motora não não era eu ainda sou eu melhorei um pouco eu tinha dificuldades de escrita terrível gente minha letra era horripilantemente ruim aí quando eu mudei pra letra de forma melhorou muito né eu galguei alguns estágios do desenvolvimento motor aí mas tem ferramentas que a pessoa escreve e ele corrige a letra ele bota pra fonte tipográfica e também ferramentas de desenho assistivo dentro do Jamboard pra celular então eu desenho um triângulo todo torto aí ele faz um triângulo bonitinho então tem algumas ferramentas assistivas dentro do Jamboard que são úteis né e no Jamboard do celular eu posso adicionar conteúdo do Google Drive lá no quadro tá mas por que que eu tô falando de Jamboard se eu tava falando de videoaula né existem ferramentas existe uma existe uma técnica chamada screencast que é gravar a tela tá então por exemplo quando a gente apresenta aqui no Meet ele grava essa tela do Meet e tudo que aparece nela certo então se eu não souber usar nenhuma ferramenta de screencast eu posso muito bem eu entrar sozinho numa sala do Meet projetar um conteúdo e gravar aquele conteúdo disponibilizar em vídeo então eu gravo meu quadro eu gravo a minha aula eu falando vai aparecer aqui no cantinho vai aparecer o quadro aqui no lado eu salvo no forma de vídeo e posso jogar no YouTube ah mas as aulas que eu tenho lá no meu canal não são assim claro eu uso uma outra ferramenta de whiteboard gratuita eu sempre procuro recursos gratuitos porque eu trabalho com recursos abertos né eu não garanto que eu vou conseguir projetar aqui porque o Openboard e o Meet não se entendem não sei por que mas o Openboard é exatamente isso que as profs falaram e que eu mostrei aqui é um quadro branco tem vários estilos de canetas várias cores eu escrevo eu boto vídeos eu boto imagens eu boto um monte de coisa mas nesse Openboard tem um botãozinho lá no fundinho chamado podcast que eu gravo toda a minha tela e a minha voz e os movimentos de mouse e de ponteiro não sei o que é quando eu aperto pra parar a gravação ele transformou num vídeo MP4 que é só jogar pro YouTube e isso porque eu sou preguiçoso porque se eu deixasse ele programado pra entrar na minha conta do YouTube ele já mandaria o vídeo automaticamente pra minha conta do YouTube então e lá no meu blog tem vários vários posts sobre a elaboração de screencasts tá então assim com duas ou três ferramentas como eu escrevi na minha resposta pra prof. Tessari a gente consegue fazer um monte de inovação pouca coisa pouquíssima coisa um editor de vídeo um de whiteboard e um de gravar tela pronto e um celular aí eu quero mandar um conteúdo pra um aluno que não enxerga tem problemas de visão eu posso sugerir o uso do arroba voice eu posso é é dentro do Google Drive tem uma ferramenta lá eu posso falar e ele digita o que eu falo digitação por voz os nossos celulares já vêm com essa possibilidade de digitação por voz então a gente pode o Google Meet hoje em dia tem a possibilidade de fazer legenda do que está sendo falado então pro aluno que não ouve é uma maneira não é a melhor ok porque não é a língua natural dele a língua dele é Libras mas nem sempre a gente tem um tradutor isso aconteceu comigo numa aula que eu estava numa aula de português e o aluno estava com problema de ouvir o que nós estávamos falando e ele muito interessado na nossa aula síncrona aí nós utilizamos o recurso do da legenda pra ele não sair da aula e aí ele conseguiu captar a ideia principal do que nós estávamos passando mas ele não conseguia nos ouvir aí ele entrou saiu tentou não conseguiu aí nós utilizamos o recurso do esse da da legenda e ele permaneceu na nossa aula foi uma uma ferramenta uma forma de que ele não saísse né muito bom é a legenda é bastante útil e os vídeos do youtube tem a possibilidade de legenda automática também pra gente colocar um conteúdo lá ajuda bastante a professora Marcia toma diga professora professor não primeiro dizer que temos um amigo em comum então professor Robaina foi grande professor nossa foi nosso aqui do do PIBID foi nosso coordenador coordenador isso e você sabe que nós temos um grande problema com a questão da internet nas escolas né sim especialmente no município nossos alunos muitos tem até o celular mas eles não tem internet essas ferramentas elas podem ser utilizadas offline então algumas delas não mas acontece o seguinte uma coisa que eu me dedico a fazer é burlar o sistema né então por exemplo essa plataforma Anchor aí de fazer podcasts é uma plataforma que tu pode baixar o arquivo de áudio então se tu fizer uma áudio ou aula bem bonitinha tu pode salvar o arquivo e muitas vezes esses alunos que tem dificuldade de acesso à internet em algum dia da semana eles vão até um local que tem internet e o que tiver que baixar de conteúdo eles baixam os nossos alunos lá de ACGUA em um determinado momento eles vão lá e pegam o conteúdo que os profs mandam pelo Whats ou pelo Classroom por aí vai então assim tu podes mandar por exemplo uma proposta que eu fiz tu podes mandar as atividades para os alunos na forma de um arquivo PDF aí manda pelo Whats e aí tu quer ver se eles realmente fizeram então uma possibilidade é tu ensinar o aluno a fazer essa canetinha caseira e ele escrever no PDF certo e no dia que ele for fazer a devolutiva ele devolve o PDF com a caligrafia dele é uma possibilidade o professor que trabalha com alfabetização ele vai querer ver a letra do aluno é a mesma coisa que escrever no papel? não, não é mas se eu preciso ter uma noção de como está o meu aluno é uma possibilidade né outra possibilidade é pedir que o aluno escreva no papel que é uma resolução do problema ou que transcreva uma frase ou que faça uma produção textual e aí a mania a nossa mania é pegar tirar uma foto e mandar uma foto né então eu tenho uma ferramenta eu acho que tem tutorial no meu canal que tem várias ferramentas disso até aprendi outro dia com uma aluna que dentro do Google Drive já tem essa ferramenta nativa eu uso uma chamada Tiny Scanner mas tem várias parecidas basicamente eu fotografo o meu documento e ele transforma em PDF com qualidade melhorada e aí eu posso botar várias páginas várias fotos num documento só e encaminhar por WhatsApp por Instagram por um Google Drive então eu posso pedir também que o aluno produza direto no papel e transforme no PDF e mande pra mim então isso funciona bem eu vou botar um nomezinho aqui Tiny Scanner mas existe por exemplo um da Microsoft de Lens que faz a mesma coisa eu vou procurar citar no meu canal ou não o professor o meu aluno até tem o celular né mas não tem muita possibilidade de ele acessar a internet então a escola pode alternativamente fornecer o conteúdo para o aluno na forma de arquivos mas professor eu não sei transferir arquivos para o celular do meu aluno e aí vocês vão no Camelô ou vão na Shopee que hoje em dia está bem comum né e vocês procurem adaptador OTG eu tenho um antigo aqui eu estava procurando o mais novinho aqui achei até então vocês pegam todo o conteúdo que vocês querem passar para o aluno em PDF em doc seja lá em vídeo em áudio para ele acessar sincronamente em casa eu tenho dois adaptadores OTG aqui é uma pecinha plástica ridiculamente minúscula aqui aqui desse lado conecta um pendrive e aqui desse outro lado conecta no celular aqui é o celular USB tipo C eu tenho um adaptador OTG mais antigo até que formato do Android tem uma capinha aqui esse o MIT me sacaneia aí aqui eu não sei se eu consigo mostrar mas é USB antigo para conectar no celular e aqui USB o normal então eu venho aqui com o meu pendrive conecto no adaptador OTG do celular do aluno eu conecto o meu pendrive e lá eu transfiro os arquivos para o aluno pronto o aluno não tem acesso à internet muito bom eu não sei transferir para celular não sei botar no drive não tem problema tem um pendrive aqui tem um adaptador OTG e está aqui o meu celular podendo passar conteúdo então assim é a melhor solução eu não disse que ia dar a melhor solução aliás nem nem me sinto capaz de dar solução agora eu me sinto capaz de dar sugestões é a melhor é uma sugestão talvez tenha melhor isso por aí por exemplo essa de escanear o documento em PDF a aluna estava falando não eu pego e faço no Google Drive eu tiro foto dos meus trabalhos que eu fiz aí subo para o Google Drive e ele tem a opção de juntar tudo num PDF só ainda melhora a qualidade e eu disse putz é exatamente o que o meu aplicativo faz o que eu faço é isso é dar as sugestões agora se vão ser boas se vão ser ruins é vocês que decidem professor eu sempre digo que com as tiques nós temos no mínimo três formas diferentes de fazer a mesma coisa né então nós temos a gente sempre tem três formas diferentes agora você deu esse o o o o o o deve ser igual é faz a mesma coisa e esse do Google Drive eu usei uma vez só e agora que você estava falando do adaptador isso que agora eu me lembrei que eu tenho no meu celular um adaptador desse mas lá na escola a gente usou os computadores do Uca ah sim os verdinhos aqueles ainda lá na escola funciona para os alunos que não tem acesso à internet eles vão contra turno da escola e os documentos estão tudo lá para eles copiarem então a sacada de nós utilizarmos o Uca foi assim eu uso muito forms nas minhas atividades então uso forms direto então quando eles vão lá para a escola eu coloco os links num PDF e aí eles acessam eles copiam e colam né para o Chrome e já fazem direto lá então isso facilita bastante eles têm acesso também a essa outra ferramenta que acabava que só quem acessava a plataforma que tinha e agora a gente conseguiu fazer com que quem não tem celular e não tem internet que vai na escola copiar também tem acesso a sua ferramenta é outra forma né prof é outra forma eu concordo contigo a gente sempre tem mais de uma forma de fazer e às vezes o que é a melhor forma para mim não é a melhor forma para vocês então vocês vão vir aqui ah mas eu uso outra solução bom se estão usando a outra é porque é adequada para vocês então existem formas são mais adequadas para uns do que para outros né longe de mim dizer assim vocês tem que fazer desse jeito né tem uma outra que eu me lembro professor oi diga oi desculpe interromper dentro dentro da questão da formação de professores a gente pode ter alguma esperança do doutorado em breve em Bagel vou te falar da Unipampa né Unipampa nós temos no momento na área de ensino nós temos o mestrado profissional em ciências o mestrado acadêmico em ensino e tem o mestrado profissional em ensino de letras né tem três mestrados aí e tem alguns mestrados na área da engenharia de materiais assim nós do mestrado profissional a gente está lutando né bravamente para elevar a nota do mestrado então o mestrado tem que chegar pelo menos a nota 4 para poder pedir um doutorado então até pela natureza do programa é complicado a gente chegar a essa nota 4 porque depende de muitos fatores e por ser profissional geralmente o tempo de formação é mais é maior do que no mestrado acadêmico então isso atrapalha ganhar nota 4 mas não é só isso tem vários fatores o mestrado acadêmico como ele é mais voltado para aspectos teóricos eu acho que num prazo mais curto o mestrado acadêmico tem mais chances de chegar a essa nota 4 eu fiz parte dele por um tempo e eu sei que o pessoal está bem empenhado e o mestrado em letras eu não sei dizer o quanto eles estão próximos disso mas em vista que o curso de graduação ganhou uma nota excelente na última avaliação eu acredito que obviamente os professores como são os professores da graduação que estão ali naquele mestrado eu acredito que o mestrado em breve também vai ter uma boa avaliação e aí em tendo uma nota 4 sim a consequência natural vira um doutorado mas eu não poderia te dizer assim ah daqui a dois anos daqui a três anos mas sim há vontade de que todos os programas de mestrado viram em doutorado agora dentro da Unipam já tem programas de ensino que já foram para nível doutorado por exemplo lá em Uruguaiana tem Química da Vida e Saúde já está em nível doutorado então na área de Ciências já tem né nas outras áreas eu infelizmente não sei te dizer mas a vontade de ir para doutorado todos têm né e com a consequência de que isso abriria oportunidades de formação em nível doutorado aqui na região né mas não sei dizer anos mais alguma pergunta gente professor Márcio eu estou à disposição se quiserem falar mas assim então a gente eu acho um fechamento vocês podem dar uma olhada nesses links que eu mandei aí né do blog e dos canais que tem bastante material lá tá se serão úteis ou não isso vai depender de vocês né mas que eu boto bastante coisa disponível lá justamente para que sirva para quem tiver que servir essa é a minha função criar esses esses canais de comunicação aí tá então passo a palavra para ti chego agradeço aí todos todas então professor obrigado pelas valorosas contribuições eu agora a gente vai ter um momento de leitura do texto referência e debate então a gente convida que tu possa contribuir com esse momento que a gente vai fazer é uma breve leitura não é não é muito extensa e antes de terminar tem ainda uma perguntinha aqui da Clara Elaine que ela pergunta que ela queria mais informações sobre a lousa digital a mesa digitalizadora esse aparelhinho aqui acho que é aqui gente deve ser isso né isso aqui eu comprei na época eu paguei não sei se chegou a 300 reais mas com a pandemia deu uma aumentada no preço tá isso aqui é seguinte gente é muito usado por desenhistas e designers porque ela dá a possibilidade de escrever na tela mesmo como se fosse um papel né e ela tem ela tem até sensores de pressão ela entende se eu tô pressionando a caneta mais forte e a minha é simplinha né ela tem dois botões que eu posso programar esses botões pra funcionar com os botões do mouse até na falta de um mouse eu posso usar a mesa digitalizadora né e ela é uma coisa muito complicada de usar a gente pega tira da caixa liga por um cabo USB no computador puxa a caneta e sai usando claro não é tão fácil assim mas já dá pra sair usando esse modelo aqui é o modelo mais simples da marca Wacom não sei se vai aparecer o nome aí pra vocês é o modelo CTL472 da linha Bamboo é o modelinho mais simples que tem da Wacom e a Wacom é uma das melhores marcas de mesa digitalizadora dá pra comprar pela Amazon ou por outros sites aí parcelar eu vou dizer pra vocês eu acho que deveriam dar para os professores cada professor ter uma e não o professor ter que comprar pra dar aula né mas ok vem de encontro aquilo que a Márcia falou antes né a valorização do professor a gente por ser teimoso acaba comprando né não esperando que nos deem agora é um artefáce extremamente útil pra quem dá aula de línguas ou de alfabetização ou de alfabetização matemática né matemática é uma linguagem também quem faz cálculos quem trabalha com escrita ou seja praticamente todos os nossos professores a gente pode se beneficiar muito de uma mesa dessa porque dá pra fazer muita coisa é professor de artes pra ensinar desenho agora em não tendo eu tenho aquela sugestão lá de uso ou do celular ou do tablet como mesa digitalizadora não é a mesma coisa mas quebra um gato agora eu recomendo esse aparelho aqui ele é bem bom é uma marca confiável e esse modelo CTL 472 é bem prático não ocupa muito espaço e não precisa de pilha só ligar na porta USB então as versões aí no AliExpress no Shopping dá pra pagar mais barato exactly por favor não é uma marca não é uma marca não é uma marca